Titanic 1997 é um filme que deixou uma marca indelével na história do cinema. Dirigido por James Cameron, o filme se baseia na trágica história do naufrágio do RMS Titanic em 1912. Com uma combinação de romance, drama e ação, Titanic se destaca como uma obra-prima cinematográfica. Uma das maiores conquistas de Titanic é sua grandiosidade visual. As cenas do navio e do desastre são impressionantes, criando uma imersão completa para o público. A direção de Cameron é habilidosa ao retratar a majestade do Titanic e, ao mesmo tempo, transmitir a sensação de perigo e desespero durante o naufrágio. As performances no filme são cativantes, com destaque para Leonardo DiCaprio e Kate Winslet no papel dos protagonistas Jack Dawson e Rose de Witt Bukater. Sua química e entrega emocional nos fazem mergulhar na história de amor proibido entre os dois personagens. O elenco de apoio também brilha, contribuindo para a riqueza dos personagens secundários. Além do romance e do drama, Titanic aborda questões sociais e econômicas da época. O filme retrata a hierarquia de classes a bordo do navio e as injustiças sociais presentes na sociedade da época. Esses temas adicionam camadas de profundidade à narrativa e nos fazem refletir sobre as desigualdades presentes em nossa própria sociedade. A trilha sonora de James Horner é um elemento marcante de Titanic. A música, incluindo a icônica canção My Heart Will Go On interpretada por Celine Dion, intensifica as emoções e se tornou um símbolo do filme. Titanic foi um sucesso avassalador, tornando-se o filme de maior bilheteria da história até aquele momento. Ganhou vários prêmios, incluindo 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O impacto cultural do filme é evidente, com seu legado perdurando até hoje. Em exumo, Titanic é um filme que emociona e envolve o público com sua narrativa épica, performances memoráveis e visuais impressionantes. É uma história de amor e tragédia que toca os corações de espectadores em todo o mundo. O filme nos faz refletir sobre a fragilidade da vida, o poder do amor e a força da esperança mesmo diante da diversidade. É um exemplo do poder do cinema e nos transportar para outras épocas e nos conectar com as emoções e os desafios universais da condição humana. Atenção humana.